Música Agora, utilizando os resultados que nós obtivemos anteriormente, o potencial do A é o mesmo do B. Nós sabemos isso, porque basta você analisar a equação. A distância é a mesma, o potencial é o mesmo. Mas, será que tem outra forma de verificarmos isso? Sim, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar agora esse ponto A e esse ponto B como referência. Temos a linha do campo elétrico para cá e eu vou utilizar um deslocamento, vai ter um deslocamento de A até B. Então, qual é o trabalho para levar uma carga de A até B? Vamos imaginar aqui um vetor DR, um vetor tangente, ele está um pouco curvado, mas vamos pensar aqui no vetor tangente à trajetória, Nesse ponto ele é tangente. Então, se ele é tangente à trajetória, ele forma esse vetor deslocamento, que é sempre tangente a essa trajetória, DR, em cada ponto. Esse vetor DR forma um ângulo de 90 graus com o campo elétrico. Você pode fazer o desenho em várias situações, você vai perceber que esse vetor DR é perpendicular ao campo elétrico. Vamos utilizar, então, esse resultado. Potencial final menos potencial inicial é igual a menos integral de EDR. Mas EDR é o produto escalar. Produto escalar EDR, cosseno do ângulo entre E e o DR. Se o E está para cá e o DR para cá, o ângulo é 90 graus e cosseno de 90 é zero. Então, esse lado da equação é igual a zero. Podemos escrever, então, que o potencial final é igual ao inicial. Ou seja, o potencial do A é igual ao potencial do B. Assim, o trabalho do campo elétrico para transportar uma carga de A até B, esse trabalho, ele é igual a zero. Por quê? Porque não existe diferença de potencial. Agora, se você quer transportar uma carga de A até C, ou seja, você tem essa superfície de potencial com um potencial definido, e essa superfície de potencial com outro potencial definido. O que ocorre, então? Você tem uma diferença de potencial que não é zero. Além disso, vamos avançar aqui um pouquinho. À medida que você segue a linha do campo elétrico, percebam que o potencial S1 é maior do que o S2. Você vai seguindo a linha do campo elétrico, você vai movimentando-se para locais em que o potencial elétrico é menor. Podemos também fazer a representação utilizando uma carga elétrica negativa. A única diferença é que, em uma carga elétrica positiva, as linhas do campo elétrico divergem, e em uma carga elétrica negativa, as linhas de campo convergem. Entretanto, o raciocínio envolvendo as superfícies equipotenciais, e esse raciocínio permanece o mesmo. Já vamos revisar esse ponto nas superfícies equipotenciais. Potencial do A é igual ao do B, e, além disso, potencial do B maior potencial do C. Vamos avançando, então, nessa situação. À medida que nós avançamos na linha do campo elétrico, você tem uma queda no potencial. Então, o potencial do B é maior do que o potencial do C. Vamos nesse próximo item. Quando a gente falava em campo elétrico, por exemplo, nós vimos as possibilidades de se calcular o campo elétrico em várias situações. Uma delas era o campo elétrico produzido por um dipolo. O que é um dipolo? Você tem uma carga mais Q, outra carga menos Q. Você tem dois polos, duas cargas muito pequenas, estão separadas por uma distância D, e você quer saber qual era o campo nesse ponto P. O que você fazia? Você calculava o campo gerado pela carga positiva, o campo elétrico gerado pela carga negativa, fazia a soma vetorial, e a partir da soma vetorial, nós obtínhamos o valor do campo elétrico nesse ponto. Entretanto, essa era uma abordagem vetorial. Nessa abordagem vetorial, nós fazíamos uma decomposição, poderíamos fazer uma decomposição em X e em Y. Quando nós trabalhamos com potencial elétrico, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. E vai ficar muito mais fácil você calcular o potencial elétrico do que o campo elétrico no ponto P. Por quê? Porque basta você calcular o potencial elétrico gerado pela carga positiva, calcular o campo elétrico gerado pela carga negativa, e somar os dois campos. Você vai somar algebricamente, não vetorialmente, pois estamos falando de grandezas escalares. Vamos, então, fazer esse cálculo. A distância da carga positiva até o ponto P, nós chamaremos isso de R+. A distância da carga negativa até o ponto P, nós chamaremos isso de R+. E a distância do ponto P até o centro do dipolo, pois existe uma distância entre essas cargas elétricas, a distância do ponto P até o centro do dipolo, nós chamaremos de R. Cada carga elétrica gera um potencial elétrico, e nós já vimos nos slides anteriores como determinar esse potencial. Então, o potencial elétrico gerado pela carga positiva é igual a Q 4pi epsilon zero R+. Potencial elétrico gerado pela carga negativa, Q dividido por 4pi epsilon zero R-. O potencial elétrico no ponto P vai ser a soma dos dois potenciais. Vamos calcular, então, esse potencial no ponto P. É o potencial gerado pela carga positiva, mais o potencial gerado pela carga elétrica negativa. Potencial gerado pela carga positiva, Q dividido por 4pi epsilon zero R+, menos, por que a carga é negativa e você pode ter potencial elétrico positivo e negativo. Menos Q, então esse Q já é o módulo da carga, menos Q dividido por 4pi epsilon zero R-. Resolvendo essa equação, podemos simplificar e podemos escrever que o potencial no ponto P é igual à carga dividido por 4pi epsilon zero, 1 sobre R+, menos 1 sobre R-. Podemos escrever esse resultado da seguinte forma. fazendo uma subtração de frações, potencial no ponto P é igual a Q dividido por 4pi epsilon zero, R-, R- é a distância do ponto P até a carga negativa, menos R+, dividido por R- vezes R+. Esse é o resultado que nós vamos obter considerando essa situação. Agora, quando nós falamos em potencial, essa distância do ponto P, essa distância do ponto P até o centro do dipolo, que nós chamaremos de R, ela é muito maior, essa é uma consideração que nós vamos fazer aqui, é que essa distância do ponto P até o ponto R, ela é muito maior do que a distância entre as duas cargas. Então, R é muito maior do que D. Assim, essa distância, essa linha R+, nós podemos afirmar que ela é praticamente paralela à linha R-, pois essa distância é muito maior do que S. Então, nós vamos utilizar o seguinte raciocínio. Nós vamos imaginar que esse R, R, é maior, muito maior do que a distância. Então, vamos poder escrever que Rzinho, vezes R, R mais, vezes R menos, é igual a R ao quadrado. Foi essa nossa aproximação que nós fizemos. Então, no lugar de R mais, vezes R menos, R ao quadrado. Essas duas linhas, vamos considerar aqui praticamente paralelas. O desenho poderia ser um pouquinho mais para o lado, mas vamos considerar essas duas linhas praticamente paralelas. O que ocorre? Existe uma pequena diferença de trajeto. Elas são praticamente iguais. Mas existe uma pequena diferença. Por quê? Porque observem nesse desenho. Mesmo que essas linhas fossem paralelas, vamos aproximar aqui, essa carga negativa, ela está um pouco mais longe do ponto P do que a carga positiva. Então, existe uma distância, uma diferença de caminho aqui. E essa diferença de caminho é o R menos menos o R mais. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos considerar aqui esse ponto. Vamos considerar esse triângulo retângulo, em que essa distância é D, que é a hipotenusa. Essa distância aqui, porque essa diferença aqui, que eu estou utilizando com o mouse, é exatamente essa diferença entre a distância da carga negativa até o ponto P, e a carga positiva até o ponto P. Vamos chamar essa distância de R menos menos R mais. Utilizando o cosseno, podemos escrever que R menos menos R mais é igual a D vezes o cosseno do ano. E aí, vamos substituir esse resultado. No lugar de R menos menos R mais, D vezes o cosseno do ano. E no lugar de R mais vezes R menos, R ao quadrado. Teremos, então, que o potencial gerado por um dipolo nesse ponto P é dado por Q vezes D, vezes o cosseno do ângulo dividido por 4PY0R ao quadrado. Quando nós estudávamos o campo elétrico, nós definimos um conceito chamado momento dipolar. momento dipolar, você tem que ter o dipolo, o próprio nome já afirma isso, é um vetor que tem o seguinte sentido, o sentido da carga negativa para a carga positiva. Então, temos aqui o momento dipolar da carga negativa para a carga positiva. Esse é o momento dipolar. e o momento dipolar, o módulo do momento do dipolo é a carga vezes a distância, vezes D. O potencial elétrico, então, vai ser escrito da seguinte forma. P, o que é o P? É o momento do dipolo. O momento do dipolo é um vetor. É um vetor que tem sentido da carga negativa até a carga positiva. Esse é o sentido. apontando a carga negativa para a carga positiva, vezes o cosseno do ângulo, dividido por 4pi epsilon zero vezes R ao quadrado. Então, esse momento dipolar, você pode ter um momento dipolar permanente ou, em virtude do campo elétrico, você pode ter um momento dipolar induzido. Vamos falar, então, sobre essas moléculas. nós temos moléculas polares e moléculas apolares. No caso da água, por exemplo, o momento dipolar é o momento dipolar permanente. Quando nós estudávamos campo elétrico, nós falamos sobre esse momento dipolar da água. A medida que você tem o campo elétrico, como esse campo elétrico interagia com esse momento dipolar. Algumas moléculas, algumas moléculas apolares, você pode ter um momento dipolar induzido. O que é isso? Vamos imaginar aqui uma molécula apolar. Ela está em uma região que não tem campo elétrico. Aí, o que ocorre, então? Em determinado momento, essa molécula está em uma região que tem um campo elétrico. Nós podemos pensar aqui em um campo elétrico da seguinte forma. Se tem um campo elétrico apontando para a direita, é como se houvesse uma carga, uma distribuição de carga negativa desse lado e carga positiva desse lado. Poderia ser uma placa desse lado, positiva, e uma placa negativa aqui. O que ocorre, então? Você tem uma distribuição de cargas dentro dessa molécula. Se você tivesse aqui uma carga negativa, carga negativa, as linhas de campo terminam aqui na carga negativa. O que ocorreria? Os elétrons seriam repelidos e iriam para essa região. Sobrariam mais prótons. Então, quando você fez com que essa molécula ela fosse afetada, de certa forma, por um campo elétrico, ou você colocou essa molécula numa região que tem um campo elétrico, o que ocorreu? Houve uma polarização. De um lado, ela ficou positiva, nessa região, da outra, negativa. E houve um momento de polar. Então, essa molécula, nessa situação, você tem um momento de polar. E esse momento de polar, ele aponta dessa carga, o sentido dela, essa carga negativa para essa carga positiva. a partir do momento que você desliga o campo elétrico, a molécula está numa região, você produz um campo elétrico que vai passar por essa região. Aí você percebe que existe um momento de polar induzível. A partir do momento que você desligou o campo elétrico, esse momento de polar, ele desaparece, pois a distribuição de cargas vai voltar ao normal. Nessa situação, nós percebemos um momento de polar induzível, o que significa essa letra P. Nessa videoaula, até o momento, pessoal, eu fiz uma revisão sobre o que nós já estudávamos sobre o potencial elétrico e abordávamos, e abordamos, aliás, até o assunto momento de polar induzível. Na próxima videoaula, eu vou dar prosseguimento a esses slides, pois vamos estudar como calcular o potencial elétrico gerado por distribuições de carga. Então, o nosso próximo video vai continuar, nós vamos continuar utilizando esses slides, e vamos explicar como calcular o potencial elétrico gerado por distribuições de carga, e mais um resultado muito interessante entre o campo elétrico e o potencial elétrico.